O Guatacatina é mutu a uvule de Waiso Waisinga tu a chindi careza tu a um comutema Tu a um comutema não comutema Me comandu meza quando chito a sova Na ufo muenso Boise Gerose na ufo muenso Na ufo muenso Boise Gerose na ufo muenso 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 Boise Gerose 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 na ufo muenso Na ufo muenso Boise na ufo muenso No ufo muenso No ufo muenso Na ufo muenso Umu sama boys, girls, tunasheko Chalo chaisa, boys, ah, nomba mufwapa I am alwele, jaya best the size Iwebo, 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 iwebo Alongana weda, iwe kapanda Na mgonjile kapiri Imo mafula mawala, malo wali na Mary Josephine, alakashi ya Shanice Ise boizi, boizi mafula mawala Teka njeni, boda yon seni panshi Ina unfo mwensho, boys, gehoji, na unfo mwensho Ile na unfo mwensho, ye, 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 na unfo mwensho Ezzi ya isa, boizi ya diva tedi Ise boizi, mdeti teka njeni Ane motu gero, mdeti boda panshi Ile mwe batata Ndeti yashani No sa izi, boizi vore deo mwa isa Kachaka, 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 kachaka Iyayee Ale chalo na chafi amwebantu baku wadesa mwebo Na mwe, boy Iashani amwebantu yimwe Co jagu boju no, qual di phe gone odia e mine? Si F.I.D.C. Que di 완전 bola, Na U. quanto da eroi mwê? Boizze ju means good, hacash They chan barn sets in a chapter Boizi, Taxi é struggi e mine Boizi oxe E não fome liso! Boise girl, eії! E não fome liso! E na liso um fome liso! Boise g 좋아요, e nei fome liso! De direi não fome liso! Boise nos liso um fue-m Brenso um.. Um fome liso! Boise! Que você é isso no fome liso? Boise, em don fome liso! Imagine Boise Mully점 5minutes Errra Caçou alê Five years Tairia Na ngunchire mareria Ava indo for mweso Tire chitika boys Gaizi indo for mweso Stiomu gaizi Mwadi endelera But anyway boys You were special Ze kanyeni Boys tapimboa rubilo Easy boys Boys easy Yeah 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 easy boys Mwadi endelera You were mwadi endelera Ruti boys Easy boys Shirekana ine Bambi ukuruwala balwala Bambi rufyengo Eba fula Bambi kute mwa But easy boys Icha rambi sinachafya Teka nyeni Boys icha rambi sinachafya Boy easy boys Mwadi endelera Easy boys Thank u Jerry Finkasi Thank u stresses Boy terrifying Thank u Boyz I D Jesus Cristo fez cair muito fiega Te pava na roupa muito e o catobro da culpura de coisa Vê o chefe de ela cresceu na puta e muita inteira zoa Bande de charocha na chapa e vó ativa quarta Na tribo chefe de Jesus jones eu venho do rei Na múdia jones eu venho do rei Jó a múdia que já na vantagem vai morrer É pedafe É pedafe